É a Bíblia a palavra que ilumina nossos pés Sempre firmes na estrada que trilhou o rei dos reis É na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor E por eles alcançamos fé em Deus, o Criador É a Bíblia que nos fala do amor do Criador Nela chamo sempre clara a vontade do Senhor É na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor E por eles alcançamos fé em Deus, o Criador Há na Bíblia um ensino Vindo por Jesus dos céus Tu verás real caminho que nos leva para Deus É na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor E por eles alcançamos fé em Deus, o Criador É na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor